Minha vida inteira Eu sonhei com isso, sonho de moleque Fui atrás e lutei por isso Vai vendo Rolete, skate, punk, rock Aprendi que a vida ensina a cicatrizar o corte Caras de boêmia lá Passa a luta contra o sistema Irmão, eu dei minha cara tapa Skank e Uca Ainda estão comigo, é o certo pelo certo É nisso que eu acredito E sem o Robson Pelo que eu acredito e por quem tá comigo Respeito na balança, quanto vale ou é por quilo Eu sigo meu caminho Troco beijos e tiros, bem-vindo ao terceiro mundo Não, ninguém tá protegido Mas o trem não sai do trilho Vitória é morango com sucrilho Esperança no futuro dos nossos filhos Mais chapado, mais tranquilo Vocês que tão no vacilo Design moderno Telhado de vida Mas quem sabe Mas quem sabe Te desejo o copo sempre cheio Um grande amor do lado Sem ceder aos padrões que eles têm modulado Seja um bicho no topo de um prédio Nunca emoldurado Lembra aquelas coisas que nós sonhávamos aos quinze E andava sempre cercado de mais de quinze Mano, vejo que só restou você depois de quinze anos Ficava até bonito, homem Bem que eles falavam que cara feia fome E disso nós não sofrem mais Sofre mais, sofre mais, sofre mais. Sofre mais, sofre mais. Sofre mais, sofre mais. And ever, and ever, we will be here forever. Do you understand that? Get what I'm saying, forever.